NETURNO-00, NETURNO-00, confiante vai tirar do BRMT? Adio, toque BRMT-00. Sete. NETURNO-00, livre, girar base, reporte, baixar de trabalho. Libre e base, reportará, baixar de trabalho, NETURNO-00. örnekko, estándem? Sim. Elas? Elas. Elas? Ok, 2ª, los 10. Elas? Elas, elas. Kalo. Atenção Papal, meu Delta Indio Oscar, contato da decolagem, sobre o marcã nível 310. 310 Delta Indio Oscar. O Flaco 550 zero, controle. Deve ter que ficar sem isso. Tá? Ok. Ok. Passando Terrapa Carquilo, cheguei agora ao Amazonico, Frequência 1280, alternativa 12395. Terrapa Carquilo, Amazonico 2280, 2395, bom trabalho aí. Departamento de traumatização 1220, 1229, 200, que é o Flávio de 150. Vou logo a cima da região para não pegar a situação. Controle, Neném, 4, São Paulo, meu, sujeito a saída. São Paulo, meu, Juliette Oscar, Níndia, transição e transporte 7404, já para descida. 4, passei uma para descida, de venda a saída. 4, passei uma para descida, altímetro na central 1014. 014, 1060. 5, passei uma para descida. 5, passei uma para descida. 5, passei uma para descida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL